Música Recebemos uma pergunta aqui pelo nosso e-mail que diz o seguinte Quando vai melhorar o atendimento nos hospitais de Sorocaba? Realmente a saúde em Sorocaba está um caos, assim como também no nosso estado As pessoas têm cirurgias desmarcadas, exames que demoram anos para conseguir fazer As pessoas morrem quando precisam de uma urgência, de uma UTI Então a Câmara Municipal de Sorocaba criou de forma inédita a primeira frente em socorro à saúde do município de Sorocaba Nós vamos unir 48 cidades, vereadores de toda essa região para cobrar do Estado Para cobrar do Ministério da Saúde melhorias para a nossa região Porque nós não vamos mais aceitar as pessoas sofrendo nas filas dos hospitais E morrendo por falta de saúde Se você tem mais alguma pergunta, você pode mandar para Pergunte ao Presidente, arroba camarasorocaba.sp.gov.br Ou pelo WhatsApp 991039282 E nunca se esqueça, conte sempre com a Câmara Municipal de Sorocaba A Câmara Municipal de Sorocaba A Câmara Municipal de Sorocaba A Câmara Municipal de Sorocaba